eu tava a voz dela e um site e o e o e o e o 50 mil pesos mas peso Não vale nada não É também quem é cincuenta mil Será que é Quando está sendo... Olha. Ah, já começa com ele. Ficou tudo, né? Logo? Olha, menino, tamanho. Amigo enorme. Enorme mesmo. Cabrúnco. Que lindo. Olha ela, morto. Olha, menino. Cabrúnco, perfeita, arrasou. Ah, é, né? Tem duas. É uma das faves, né? Sim, as duas. Tudo, viu? Ela arrasou. Menino, mas ela entrou assim. Mas desde a prévia que ela estava boa. Olha. Arrasou. Amigo muito grande. E é um espelhinho para cada, não é? Olha que linda. Mas ela nem está assim mais, né? Ah, cabrúnco, as cadeirinhas. Que massa. Olha a Ariana. Bonita. É, mas... Ah, ela desvogada. Ah, ela desvogada. Você gostou? Não gostei muito, não. Achei bonita, amigo. Gostei da maquiagem. Ai, a Serena é morena. Mas essa roupa eu achei básica. É, está básica mesmo. Mas ela está bonita. Olha, baixando um sutiã. Está de calcinha. Pixie! Pixie! Mascotada. Mascotada. Eita. Engraçado, né? No Brasil não saiu nem rumor de quem vai participar. Tipo assim, não tem ninguém aqui. Espere assim, mano. Não sei o que achava com a maquiagem. É, mas na prévia estava um pouco melhor ou não estava, não? Hum, não me deixe. É, eu gostei. O look não é ruim, não, mas eu gostei muito da maquiagem. Eu gostei dessa maquiagem. Margareth e já. Ela é muito mais a sobrancelha que ela faz. Tipo assim, sei lá. Eu acho mais interessante. Oh, olha lá ela! Cabronco, velho. Cheguei! Uma queretana de mundo para o mundo! Perra! Filha branco! Que exagerada, chica! A verdade é, não era para quê? O melhor de minha vida é que sou uma mãe daniosa. Ela é raso. Muito bonita, do arte. Algo que muito poucas vezes se pode... Ela arrasa mesmo, viu? Arrasou. Muitos dizem na França, menos é mais. Outros dizem, mais é mais. Mas vermelha é muito mais. Prometeu. Eita, quase cai. Você viu? Ah, a Pix é mãe dela. Nada, casa das caras brancas. E uma foi preto e branco, ela é totalmente colorida. É que a figura dos meus filhos, que desde a praia, vai nada mais a mamãe. Estes são o que eles sejam. Ah, entendeu? Só ela usa preto e branco. A família está terminada, mas é só outra senhora. Como é a casa das morenas? Ah? Mentira, inventou aquilo na hora. Ah, parece a Patrícia. Patrícia? Sei lá, mamãe. A Patrícia aprovou, né? E a Patrícia, menina? A do Itália. Como é o nome dela? Está aqui. Do Itália. Priscila. Sei lá. Oxi. Como é o nome da drag de lá? É a Priscila. Oxi. É a Regina. Não, amiga, não está feia? Está pensando a Cristina. Ave Maria. Está feia, viu? Porque se me notam os anos no escenário. Moleque, roupinha, moleque. Que roupinha é essa? Olha a vermelha como entrou. E aí como ela entrou, velho. E ela canta, né? A gente já sabe. A Rosa. Que roupa é essa, hein? Ela quis passar uma vibe de... Não é o que você sentiu de tempo. Não tão insol. Praia, né? Essas coisas turistas. É, mas insolação. Nossa, mas assim, mas não tem nada a ver com baixo. Não, ela está, tipo assim, no rosto. Está até mesmo insolaçãozinha. Mas esse negócio rosa. Rosa, é rosíssimo. Horrível. Meu Deus do céu. Horrível mesmo. Não gostei não. Linda. Linda. Conhece, hein? Bonita, viu? Quem é? Ah, esse olho da Regina tá... Lady Carol. Mulher ao Naná no Litch. Naciu essa coisa. Tá creio naquilo? Ah, e sim. Sou uma puta. Nunca eu dude. Ah, cara. Eu sou foda também de Chihuahua. Estou verdadeiramente escurrida a nona bala. Não, é simpática. A desmática. Será que já tem a miss com o Gene Aller? Você não responde a The Year, né? Basta sair primeiro. Tá feio, velho. E ela... Lembra da carreira da Pabla, que ela pintava aqui de preto e ela faz a mesma coisa. Horrível. Tá triste, né? Tá passando caramba, mano. Passado. Mas falam, né? Os cabronga conversadeira. Uma por cima da outra ainda. A Gênesis. Ela tava na... Eu lembro desse nome, mas não lembro dela não, da cara. Eu não lembro desse nome. Muito menos dela. Ela parece ser fraquinha, né? Ela dá uma vibe de filler. Tem. É uma amenaza para essa competência porque estou infectada. Depois de acaracendo. Não sei. Espero que não se acertem à competência. Espero não sair antes, né? Quantos centíquimetros tem? Cabronga. As barras. Ai. A música, viu? Nem a edição ligou. Amigo, belíssima. Cristiano. Ó. Cristiano. Tá bonita, viu? Mesmo linda, linda, linda. A bronca linda. Eu sou uma mãe. Cristiane. Uma mamãe, né? Ela é o rosto mesmo. É o rosto. Eu, aparte de ser actor transformista e drag queen. Sou padre e família. Minha mulher e minha mãe são minhas maiores amiguinhas. O quê? Essa senhora amigou muito. Porque esse é das grandes verdades. Pai de família. E você catou na entrada, hein? Falou mãe. E é mãe mesmo, hein? Quando está do drag. Porque fora é pai. Menina, eu tô passada. Passada. Agora. Eita, sorrisão. Passada, pai do Coringa. Que nome. Eu gostei da atitude dela. Eita, cabronca. Ela tem uma vibes. Ah, cara. Galavaram. Chegou a gala. Eita, mostrada. Como que ela disse, aqui são as nossas mãos. Eita, essa é a minha amiga. Ela foi boa. Meu Deus. A Aurelia, mas praticamente tudo isso é na Cibana. A cogida é na Cibana. Já tem a mozada. Olha, adorei. Já tem uma barra. Está bem. Que esteja aqui em competência. E vamos ver se a Cibana saiu de cláusis. Eita, chicas. Adorei. 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 Gostei muito dessa roupa. A matraca, amigo. A matraca. Nossa, essa roupa está muito linda. Olha, que fofinha. A matraca, a matraca. Ela arrasou. Nossa, linda demais. A roupa. O rostinho dela é muito fofo. Nossa, que roupa linda. Eu estou apaixonado por essa roupa. Eita, amigo. Babadeira ainda. Fashion. Adorei. Que linda, né, velho? A matraca dela. Que linda. Regina, decepção, viu? Não, ela é fofinha. Sim, me lembrar alguém é ela. Jeitinho. Ligou os peitos. Olha que estava desligado. Bebe a RuPaul, né? A fala linda. Ai, que linda. Oi, amigo, é ela. E a Bruclinada. Que linda, amiga. Ligou. Está lembrando elas antigamente, oi. A vibe. Travendo as fotoshoots. Aqui tem, né? É regra. Ai, que linda. E ela vai entrar do... Amiga, ela é não binária. Eu estava com essa dúvida esses dias, sabia? Fiquei pensando, meu Deus, a Valentina, ela se reconhece enquanto mulher trans. E eu não sabia, tipo assim, não vi nenhum lugar. Ela é não binária até o momento, né? Nossa, ela está muito linda, Jesus. Marrinha. Todo mundo sabendo que ela é mais falsa que o cão, é a Valentina aí. Distribuindo a simpatia falsa. A Lolita, a Lolita. A atuação que existe. Adorei. Belíssima, Lolita, hein? Eu montaria na banana, né? Está lindo, velho. Bonito. Belíssimo. Estou a 30 mil, de água. Não pareces tanto linda, Martina. Eee! Ai, apagar! Que isso, morto! A surpresa pra ela será... Morto! A senhora me encanta ver se... Amiga A vozinha nunca muda, não é dela O pecinho, olha Ah, eu ia mandar você pesquisar Nossa, a Lolita e a Valentina estão perfeitas Porque se trata de dar, dar, dar e dar e dar Ai, minha filha, não se és tão forte Ai, a piñata Cada uma deverá convertir-se em uma tinta É a carismática, a que empolga a Lolita A Valentina vai ser bonita Morta Morta, elas já foram com o lookzinho De piñata, elas são as piñatas E elas tão lindas, viu Essas roupas de piñata tão chusas Essas duas tão belíssimas mesmo Arrasaram, hein Olha, velho A caia conta é o diabo Parece mesmo, velho Vem, pare Vem, pare Vem, eu tô guardando Olha, morto, cabrón Subamos a essa piñata Fíjate como é Vamos Sube, sube, sube Fotos, fotos Ó, fica bonito A cauda vai voar, hein Mas ela é bonita Vem, amigo Ela é bonita Cabrón, cabrón E ela tem um corpão Olha o corpo dessa mulher A mulher dessa drag Era pra estar do outro lado, né Eita, amigo Vou aborrar ali no show A rola A bola saiu Eita, cabrón Eita, bonito Nossa E as fotos de costas Meu Deus Tá falando na rola Que horror Gostei, hein Ai, essa tá mais Que linda, velho Que linda, velho Que linda Olha que lindo A esposa Ai, amigo Ela tá servindo, ó E não dá nem pra ver o negócio Pai de família, hein Passado Eita, aquela ali Pra botar os negócios Vai ser babado A Claudia Ah, eu só lembrei dela Vai sair uma foto pior que a outra Dessa daí E ela tá de costas Meu Deus Meu Deus Ele não dá alta chance? Ah, então eles tiram de arrastar Seria mais bonito Se fosse assim no chão Mas a pinhata fica voando Ah, malha Ah, Valencia Nossa Tá feita aí, viu? Uau Ela é desajeitada, amigo. Já percebi isso. Ela já anda muito mal com o salto. Ela entrou andando tombeando. Aí na hora que foi falar com as outras, tropeça e cai. E tá andando desse jeito aí, bater as fotos. Parece uma tabarinha ela, né? Eita. Olha a Regina. Agora serviu. Isso aí tá podre. Tá horrível isso aí. Sim, gata. Mire. Mas ficou mais feio ainda. Essa peça não tem um óbvio de reveal. Oh, Pink Crow. Que passam os pelos. Eu me estou passando espectacular. Ah! Oh! Ah! 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 Eu sinto que esta piñata tem um botão que começa a cantar, a ver. Canta a piñata gigante! Canta a piñata! Ai, canta a piñata! Que bonita foto. Serena Morena, passa-lhe o barrido! Vamos levar este burrito! Hasta las nubes! Hasta arriba o totota, burrito! Eu sou muito bonita, sou divertida. E a placa, a bruca da Valencia, não calou a boca, não, né? Mas é tão assim... Eita! Eita, moleque! Mas... Ela estava tão fofinha, fica assim, está mais bonita, moleque. Não. Que piñata é essa, moleque? Mas está bonito o look. Está, né? Mas não está piñata. Olha, que linda! Mas é linda, viu? Colou umas pedras. O Valentina besta, viu? Arras! zugulam. Agora quem quer ir? O que pasa aqui? É muita informação é essa. O que? Que amado! Ela se faz yoga! Sonríe na cámara! Hace amor a la cámara! Esse álbum vem perfeito, como o álbum da nossa Guadalupe. Eu quero que essa vinheta lhe façam a madre. Ai, eu amo a madre. Ó, faltou muito uma foto, mas o louco é horrível. Eu te lhes presto um rapidito, hein? Nos devolvo amanhã. Não me deixem amagullar, porque eu vou encontrar a qualidade. Uuuuh. Olha, a última e nós vamos. Deixou-me sozinha. Passar, deixar a pixi por última e sozinha. Ih, a peruca. Ai, mulher, o que é isso? Ela não tá nem pousando, ela tá preocupada com as coisas. Você tá ouvindo essa conversa? Não. Projetado, você tá na conversa. Falaram que a vara da pixi é muito conhecida. Ai, falou que por todo o México. Ai, a Valentina falou, eu já vi. Você já viu a Valentina? Todo o México já viu. Agora, vamos de regressão para ver quem... Será que ela tem um lixo? É, vai lá isso. Será que ela tem contas? É, vai lá isso. Impresionante forma de receber esses palos, meus amores. Ai, amor. Ai, amor. Desculpe, sim, me dá nervos, mas também, pois, eu estou muito segura do que traigo. A ganadora do primeiro mini reto é... O que é que tem ainda mais na foto dela? Ainda feia, algo que é feio. 18 mil, hein, menina? Pouquíssimo mesmo, viu, amigo? Meu Deus. Será que isso vai ser o prêmio do Brasil? Eita, tem que ser mais que o da Caravana, né, filha? O da Caravana foi quanto? 200? 100? 150? Não lembro. Mas tem que ser mais, porque é a concorrência deles, né? Eles lá sabem que existe Caravana, né? Eita, é. Caravana, de origem. Vamos mostrar a bem-vinda ao primeiro, pois, invitado de Drag Race México. Vamos entrar agora? Não, estão anunciando só. Ele vai entrar. Vai entrar pra quê? Pai lá. Não, era só anunciar, não era não? Ah, tá. Faz sentido. Ele vai entrar. Olá, chicas. E tchau. Ele deve estar se arrumando. Nem chegou ainda. Verdade, porque ela demorou voo lá no outro dia. Meu Deus. Meu Deus! Olha, amiga, e a cara tá toda... Bonita, né? Toda pra bater, olha. Acho que ela vai ser look cream, viu? Ou menos do Out. Também conheço o que é o desafio. Tá falando, viu? Eles já estão se maquiando pra ir. É, esse filho é ruim, né? Minha esposa, Erika, esse é o meu velho. Passado. Gente, eu tô besta. Como é que pode? Eu pensei que era zoeira. Oxi! Eu não pensei, não. Eu achei tudo. Muito tudo. E elas apoiam. Oxi! Ai, que fofura! Isso é ruim. Não, eu tive a oportunidade de poder. Antes de vir a gravar a Drag Race, morreu de um infarto fulminante. E para mim foi muito duro tomar a decisão de definitivamente vir aqui. Agora, justo antes de vir, me lembro que... Me faltaram como cinco mil pesos para pagarle a uma designer. Media hora antes de morrer foi que me prestou os cinco mil pesos e... E me disse, não se preocupe, nem me os devolvas porque sempre te vou apoiar. Ah, meu Deus. E me lembro que ele morreu depois. Ele morreu, não? Então, para mim... Não me gusta que me venha assim. Mas é uma forma de honrar-lo, não? Este é o teu momento. Desfruta-lo aqui e agora. Graças. Você tem que aproveitar tudo o que temos no destino e honrar ao meu pai. Sem mais delongas. Vamos continuar. Olha aqui, não é tudo. Olha que rapidezinho. Belíssimo o palco. Olha, ela tá bem mexicana. Mexicana, é. Olha. A caveira empendurada, cabrunco. Nossa. Meu Deus. O blood, amigo. A música voltando. É, meu amor. É pau a pau. É México Excelência, viu? Olha. Belíssimas. Amigo. E todas no mesmo... É. Ela com uma corinha na cabeça da outra também. Olha, tá nua, hein? Só no México, meu amor. Uma das seis pessoas no mundo que sobrevive por ansiedade. Ah. O amor. Cristian Chávez. Olha. Olha o peitão. O que vai ter caminho, hein? Ele quer tirar a atenção do pessoal nas passarelas. É. Tudo, velho. Minha, elas me entregaram, viu? Olha. Adorei. E eu nem esperava, viu? Também não. Achei que só valentia de esperar. Aqui é o começo. Viu? Minha terra. Minha terra. Minha senhora. Cabal marinho. Também não. Estas asas. Asas. Será que é pra isso? Pra dar movimento? Não. Morena. Águas calientes. A galinha, amigo. Olá. Carinha de galo, cabrô. Galinha, estamos aqui. Eu estava procurando a galinha. Está simples. Carinha de galo lá, ué. Simplíssimo. 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 Não sei não. Simplíssimo. Simplíssimo. Não sei não. Dá. Vira o calciso também, né? Mostrando a calcinha também. É moda, já lhe falei. É moda, já lhe falei. Olha, na verdade, eu juvi. Tabacão, hein? O que é isso? Estou louco de posta. Gostei não. Vai fazer o review. Acho que não, viu? Tem mesmo. Ah, e foi por trás. Olha, levantou. Ganhou 20 pontos. Ah, olha aquelas mulheres. Olha aquelas mulheres. Arrasou. Arrasou. Nossa, amigo. Que lindo o movimento. Sim, ela arrasou. Ela está sem linda. Ela conseguiu saber de onde é. É lixo aí, né? Pomba na cabeça. Ah, que feiura, velho. Nossa, que feiura. Amigo cheio de pra cidade. O que? O México cheira a bosta. Eles não gostaram não, viu? Ai, que linda. Que lindo o movimento. Ai, que linda. Amigo, ela é babadeira. Olha o corpo, velho. Linda o corpo. Arrasou ela. Ai, maripossona. Vamos ler tudo. Vermelha. Uau. Sei lá. Tá um look mal feito, mas... Não, é, tá bem feito. Não é que eu não gostei. Sei lá. Mas eu gostei também, entendeu? É. É. É, eu tô assim. Confuso, confuso. Eita. Talvez eles gostem, né? Que talvez eles entendam a referência. Chihuahua. Ai, abraça-me muito forte. Mico, ela tem sido em branco com a pintura. Com a pintura, é. Era... Não, achei sem criatividade. E com a roupa e um tucano desenhado. É, ó. Tucano. Pronto. Aff, que feiura. Que fralda, é? Que fralda. Mas fala, aí... A matraca é a Valentina. Matraca, a traca. Ó. Belíssima. Belíssima. Ó, é, amigo. Olha a lisa. Ela é a fashion. Meu Deus. Olha o salto, amigo. Com as luvas. Ela lembra o meio do jogo. É, ela lembra alguém. Véi, ela arrasou. Ela arrasou muito. Pra mim, o melhor até agora. Olha aquelas coisas lá. Vaqueiro. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Amém. Tá linda. Nossa senhora. Mãe e filha. Era a filha, não era? A outra. É, a outra. Nossa. Que família, viu? Belíssimas. Olha essas cadeiras como são mais confortáveis. Um. E aí? Não sei não. Uma manifestação da garrafa, né? O rei da garrafa fica louco. Eita! Maricona, safada. Deixa as meninas. É, olha aí, derrubar o vestido Derrubaram a cadeira, já pensou? Capaz Eita, deixa a menina Que caralho Estuvo incrível Espectacular, estamos com os olhos assim Maravilhosas Crisinha Graças por este viaje que nos fizeram por todo o país E agora sim Tenendo em conta Acho que a outra vai terminar no Bora, viu? Porque falou dos mais que vem da bosta Véi, achei babado, né? Se fosse mesmo, porque também Filpou pro governo Ela tá fazendo uma crítica também A salva A Morena merece Bora A Gala salva Não A Pixi salva Cinco só, eu aceito Aceito Não aceitei Não, véi A Pixi Pixi era pra tá no top Menina, a Galavaro arrasou também E essa de fralda? Bora A Morena também era Bora Não, a do lixo vai ser Bora A do lixo vai ser Bora E essa? Ai, tudo então A matraca? Top, né? E quem é a outra top? Ah, a Cristian Olha Ela é top Ela é top Ó, véi Véi, foi muito Foi das costas Foi, eu pensei que ela ia tirar daqui Fazia assim Vá Mas se bem alincar O look dela não tá bom não Minha aparência é uma crítica É algo que nos gustaría mostrar todo o tempo, né? Mas me encanta, me encanta a tua arte Me encanta o que faz Entendo perfeito o conceito Me dá muita risa Eu vengo da cidade de México E se huele assim, aunque não me gusta dizerlo Para que venham os turistas de Romana Se me engano, deixa uma risa E você expressa dessa forma Eita, amigo É verdade Ela poderia ter homenageado, né? Não só tem coisa ruim na cidade Dentro do personagem, eu sinto que o mexicano A mim me chegava a confundir um pouco Mas, na verdade Ela é bottom, amigo Me passa um pouco o que me passou com a Yarta Que me faltou o uau Sim, é o mesmo Eu senti isso também Mas até ela serviu alguma coisa Teve ruim que não serviu nada Ah, doitinha Ah, tem que ser a winner, a matraca Que me encanta que tengas propostas de moda E o seu maquiagem está espetacular Está espetacular o seu vestuário Toda a sua proposta O cuidado no detalhe Ele já não está em os detalhes E essa diabla Lo sabe bem O que é que? A gente leva um evento de passion A nossas tradições típicas E essa é a mezcla perfeita E me encantou Está linda, viu? Eita! Está uma traga-traga Eu gosto assim Ele é o fashion, eu acho Geraldo fashion É a Valentina Ela é top? É boro, né? Não, as três boro já tem Pode ter quatro Será? Nossa, a Valentina é muito bem formada Arrasou mesmo na fala Mas ficou que não merecia top não Desculpa Se quiser arrasou Vamos tomar uma decisão E essa? E eu acho que é para tomar um dos outros Nossa, a borboleta que ela fez Eu vi no olho aqui, né? Ela fez nos dois Não, a vermelha tem que ser salva Eu acho que ela vai ser salva Nossa senhora Se aquele cavalo marinho ali for salvo Ou é sair do lixo Oh, como está a aterixa vermelha Quanto até de um minuto Eles são E agora quem vai pedir silêncio? A Valentina Ela não aparece no telão sozinha Acho que ela tem mais Ela vai calar a Lolita? Ou pode ser as duas Se elas vão opinar, hein? Olha lá A Valentina Ou elas podem alternar Um episódio de cada um É verdade Calha-te Congra-te Congra-te O que? Roubada É a noiva que vai ganhar É a do V-Review É, a Lolita amou, né? Cristian Peralta Jalisco está muito orgulhoso de sua presença aqui Feliz e dragues Eres a ganadora desta semana Acho que mereceu também Ela entregou na Rumble, né? Não é, velho Ela serviu mesmo Segundo heterossexual a participar, né? Depois a Mary Moffat É, teve a Goss É Goss? Sei lá qual é o nome dela Eu sempre confio É, completamente parecido Mas ela era bi, né? Sim, ela era bi Hoje definitivamente me encuentro feliz Porque en el top Margarita Margarita Esperábamos más color Y nos diste Olor Não! Só porque ela é famosa, eu acho Acho que é porque ela é famosa, amigo Nem eu, nem eu Ué Pra mim ela era a certeza do bora Ah, não A coisa vermelha fica, vermelha, pelo amor de Deus Amigo, mas ela não tem cara de ter que saber do bora, não A vermelha Não acredito, velho, que ela foi pro bora Não acredito que ela vai ser a primeira eliminada Nossa, ela foi melhor do que a outra, velho E vários, amigo Puta que pariu Sim, vermelha, por favor Não acredito, amigo A primeira Não acredito, viu, não Vamos cantar Não sabe a letra, amigo, elas... Não sabe a letra... Nenhuma sabe! Que vergonha! Gente, que vergonha! E a Valentina tendo um rememberzinho, né? Verdade! Amigo, que pavor! Não sai as tuas, eu acho! A cara da Lolita! E a Lolita arrasava, não era? Sim, amigo, babado era! E a Valentina mostrou que ela... Meu Deus! Não tem isso na música, não! Não saia, nunca dá certo! Na verdade, não vai dar, né? Que você não fizer nem dublar! Ainda bem que acabou com a polícia, viu? Porque foi um crime! Amigo! Amigo! Ela ajudava um naval, não sabia a letra, ficaram nervosas, não fizeram nada! Ninguém gostou, amigo! 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 Que coisa errada! Que coisa errada! Que coisa errada! No Tailândia, quando fizeram um lip sync ruim, elas repetiram o lip sync! Amigo! Assim é uma segunda chance! Agora dá a segunda chance do double chanteio! Não, meu amor! Pecaram! Amigo! 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 E depois vai ter o double chanteio que merecer, eu vou ficar puto! Eu vou voltar atrás e vou falar desse episódio aqui! Véi, que ódio! Porra, México já começou assim! Decepcionando! Decepcionou mesmo! Parece que falar espanhol, o programa já fica ruim, né? Pelo amor de Deus! Ai, que tristeza! Mas aquela dela é uma coisa só! Será que vai ser pra costurar roupa? Pro larga não pode entrar! Não, não, não! Porque essa aí é... Shushushushushushushush! Que tá dando a cabeça essas que das queenszenas! Já que querem entrar, agora eles saem, né? Que porra é essa? Ai, mas estão feinhas! Tá bonita não! Tá feia, mas sei lá É com drag básica Ela sempre fala Passado Que tudo Oi Olha ela Governo de Colombia Passado Epa